Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui para trazer um vídeo muito top, muito louco, muito insano, muito top, muito louco, muito insano, mano. Beleza? O negócio é o seguinte, já sabe, né, velho, ó, 10 mil likes, 10 mil likes, beleza? Então, galera, antes de começar o vídeo, antes de começar a disputa aqui, ó, já clique no likezão, clique no joinha sem dó, mano. Se você não fez nenhuma boa ação ainda, essa é a hora, faça a sua boa ação do dia. Clique no joinha para ajudar o canal aqui, beleza? E ajudar o vídeo também, mano. Isso aí. E se inscreva para a gente chegar aos 2 milhões. Falta pouco, mano, falta pouco. Se todo mundo se inscrever, é o que eu sempre falo, canto de palavra, mano. Se todo mundo se inscrever, a gente chega aos 2 milhões rapidinho, mano. Então se inscreva aí, mano, não custa nada, beleza? O canal do Ted, mano, que está dançando igual um louco ali e do GR, que está com o extintor para cima ali, mano, vai estar na descrição, beleza? Passem lá e se inscrevam. Hoje, mano, a gente vai estar aqui com esses super... com esses super scars, beleza? Aqui atrás, beleza? Está aqui, ó, os carros aqui já, velas e furiosos, né? Velas e furiosos. E a gente vai fazer uma disputa de drift muito louca, mano, beleza? Eu não estou com mod de drift, não sei por que não está funcionando, mas os meninos estão. Eu vou tentar fazer sem o mod de drift, beleza? Sem o modzinho de drift. O negócio é o seguinte, mano, eu vou explicar aqui, vou explicar aqui, ó. Vocês não precisam pegar carro agora não, beleza? Só vem aqui a pé mesmo para vocês entenderem qual vai ser a situação da situation, beleza? Aqui, mano, ó, 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 chega aqui, ó. Vocês vão entrar por aqui, beleza? Vocês vão entrar por aqui, ó. Vocês vão entrar por aqui, nessa parte aqui, vocês vão entrar, está vendo aqui, ó? Vou entrar por aqui. Vamos fazer um drift aqui. Eita, caramba, calma aí. Estou sem o mod de drift, sem o mod de drift. Vocês vão fazer um drift aqui assim, ó, está vendo? Vai voltar, vai fazer um mod de drift aqui assim. Beleza, vai voltar, vai fazer de novo. De novo? Aham. Aí vai voltar, aí quando você vier aqui, mano, ó, vocês vão acelerar lá para o final, está vendo aqui? Vão passar aqui nesse cone e já vão emendar no drift aqui, mano, ó, ó. Ó, está vendo aqui, passando aqui entre as coisinhas ali? Dá, pô, eu estou sem o mod aqui quase conseguindo, pô. Então, lembrando, começa por aqui, beleza? Começa por aqui assim, mano. Começa por aqui, beleza? Pode crer? Ó, aqui a direção que tem que começar aqui, ó. Estaciona o carro de vocês bem aqui assim, ó. Estaciona o carro de vocês bem aqui assim. Galera, comentem aqui embaixo quem você acha que vai conseguir cumprir o desafio do drift. Ted Snow ou GR, beleza? McLove de costa. Estaciona aqui, ó. Estaciona aí retinho, estaciona aí. Isso, beleza? Não comece agora, beleza? Vocês vão vir daqui. Daqui vocês já vão puxar aqui e já vão mandar um drift, beleza? Vão mandar o drift. Beleza, mandou outro drift aqui. Beleza. Aí você vem de novo, manda um drift aqui. Show de bola. Vem aqui, manda outro drift aqui e vai embora, beleza? Partiu lá pro final. Partiu lá pro final, bolado. Aqui nesse cone você já puxa o drift pra passar aqui no meio. Pode crer? Quem concluiu o desafio GGWP é nós que voa, bruxão. Eu vou tirar o carro aqui, mano. Coloca no caras aí todo mundo aí pra não vir carro, beleza? Então, beleza. Então, mano. Eu vou estar aqui como técnico, como árbitro da situação. Pode crer? O seu carro foi embora, ô. O seu carro foi embora, ô. Eu reparei nisso. Então, vambora lá. Então, vambora lá. Eu vou ficar aqui só de zói. Só de zói. Pode crer? 3, 2, 1. Foi, hein? Ó. Ixi, Ted Snow. Que isso, mano? Que isso, Ted Snow? Que isso, Ted? Ixi, meu Deus do céu. Eu nem batia, nem batia, nem batia. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu vou te dar uma chance, Ted Snow. Volta lá, pelo amor de Deus. Eu vou... Ted Snow, Ted Snow, mano. Acabou atropelando o menino ainda. Ted Snow, vou te dar uma chance. Concentra-se, respire fundo, beleza? Pra poder conseguir fazer o desafio. Pra poder cumprir o desafio. Senão, você não vai cumprir, mano. Beleza? Vai lá. 3, 2, 1. Gol. Bora, 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 bora. Entrou, puxou no drift. Meu Deus do céu, mano. É muito minha roda. É muito minha roda. Gente, você não reclama, não. Você vai chupir. Eita, 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 eita. Misericórdia. Partiu lá pro finalzão, partiu lá pro finalzão, finalzão. Dá a volta no cone lá e já entra no drift aqui pra passar aqui no meio. Boa, 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 boa. Ô, boa, ô, ô, ô. Ai, caramba. Quase, hein? Galera, na moral, eu vou dar uma nota. Eu vou dar uma nota, tipo 4 pro Ted Snow. Nota 4, Ted Snow. Nota 4, beleza? Deixa o carro parar daí que agora é a vez do GR. Sabe, né, GR já, né? Ó, ele tá fazendo errado. Você tem que entrar por aqui assim, ó. Entrar por aqui, ó. Tá vendo? Bora lá, Ted. Eita, caramba. O caboclo já veio já de bicho, mano. Ó, 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 ó. Quase parando. Quase parando. Quase parando. Beleza, ó. Mas tá, tá indo mais... Ih, rapaz. Ah, é difícil, entendeu? Ih, rapaz, dá mais um. Ih, rapaz. Beleza. Bateu duas vezes, tudo bem, não? Agora você vai dar uma volta ali no conezinho e vai lá pro final. Ih, rapaz. Rapaz. Dá uma volta lá no conezão. Entra no drift aqui, mano. Entra no drift aqui, ó. Entra no drift aqui. Ih, ei, ei, ei. Eita, rapaz. Mano, eu não sei quem foi pior, galera. Comenta aqui embaixo aqui. Comenta aqui embaixo aqui quem você acha que foi pior. Porque eu acho... Eu vou tentar fazer. Eu vou tentar fazer. Mas eu não garanto. Por quê? Porque eu não tenho shift pra poder puxar no drift, mano. Eu não tenho shift pra poder puxar no drift. Isso atrapalha um pouco, mas... Beleza. Depois a gente volta de novo pra ver se eles vão se sair melhor. Ted Snow. Fica aqui, fica aqui, Ted Snow. Pra você não atrapalhar a... Eu tentar fazer aí. Pô, mano. Fui certinho. É. A sua chance já foi. Beleza. Vamos lá. Vamos ver. Sem o modo de drift pra ver se dá, mano. Não dá, não dá. Mas dá pra ir, ó. Dá pra ir. Dá pra ir no freio de mão. Dá pra ir, ó. Ó, 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 ó. Ó, partiu de... Eita, eita, desgrama. Errei aqui. Mano, é muito difícil, mano. Puxar o freio de mão do GTA... Ó, agora foi. Partiu feroz. Puxar o freio de mão do GTA é muito difícil, mano. Nossa senhora. Bateu, foi de frente com o cone, mano. Bateu, foi de frente com o cone. Vou tentar mais uma vez aqui. Só pra... Só pra... Não, mas eu fui melhor do que você aqui nesse oito aqui. Não é possível. Mano do céu. O oito de vocês foi muito ridículo, velho. Ó, aqui, ó. O oito aqui, mano, ó. Eu acho que vocês nem precisam do shift, mano, ó. Ó, ó. Tá vendo? Ó, ó, ó. O oito aqui vocês nem precisam do shift, mano. Aqui, ó. Só o controlezinho mesmo do freio de mão. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. O oito perfeito. Aí, ó. Olha o oito perfeito. Nossa, que oito perfeito. Esse oito foi perfeito. Aqui já é mais difícil. Aqui precisa do shift, mano. Aqui precisa do shift. Ó, consegui fazer. E ainda vou dar mais uma volta aqui, ó. Sem o mod, hein. Sem o mod, hein. Ó, ó. Ó, 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 ó. Nossa senhora. Nossa, galera. Que que é isso? Agora eu vou dar mais uma chance. Vai lá. Volta lá. Ted Snow. Volta lá, Ted Snow. Que agora eu vou estar observando o Ted Snow de novo, beleza? Vai lá, Ted Snow. Fica na sua fila. Beleza? Eita, já chegou arregaçando tudo ali. Vai lá, Ted Snow. Tá liberado. Só chegar e fazer. Só chegar e mostrar pra quem que você veio, mano. Mostra pra quem que você... Ixi, rapaz. Ih, rapaz. Ó, você não tem mais chance. Bateu, bateu. Bateu, bateu. Beleza. Você não tá fazendo drift. Você tá curvando normal. Isso aqui não é teste de habilitação, não, viu? Isso aqui não é teste de habilitação, não. Aí, ó. Eu tô falando. Não preciso do shift aqui, não. Preciso do shift lá. Eu não tenho shift, eu fiz, pô. É, mas se deram o outro, né? É bonitão. Ué, mas no teclado dá também, hein, viado? É o espaço que é o freio de mão. Ted Snow bateu. Tá, então, ó, galera. Vou tirar o controle, ó. Tá aqui, beleza? Não tirei a mão, não movimentei minha mão. Vamos ver se eu consigo fazer. Vamos ver se é tão difícil mesmo. Não, só pra ver aqui se eu consigo fazer sem estar no... No negócio, beleza? Vamos ver se eu consigo fazer sem estar no controle. Vamos embora. Ó, ó, ó. Ó. A gente tá dividindo também, irmão? Aqui, ó. Não, aqui, ó. Eu tô cantando de lado, mano. Viu? É um pouco... Não, não é tão fácil igual no controle. Mas, tipo, o freio de mão... O freio de mão é o espaço, mano. Vamos lá, vai lá. O GR, fica aqui no seu espacinho aqui, ó. Que você vai começar agora a sua segunda chance. Beleza? Ted Snow jogou a segunda chance dele no lixo. Então, agora reina, moleque. Reina, mostra pra que que você veio. Mostra pra que que você acordou, saiu da sua cama. Mostra pra que que você veio, beleza? Vai lá, vai lá. Por ali que entra, tá? Não é por aqui onde eu tô, não. É pelo meio lá, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Boa, moleque John. O que é isso, gente? O que é isso aqui? Eu não tô entendendo. Eu perdi, tá vendo? Não vou ficar mais sacau, não. Tá, então vai no shift mesmo, caramba. Vai no shift mesmo. Faz do jeito que você achar melhor, desgrama. Vai lá, vai lá que eu quero ver, mano. Tô aqui de bicho. Olha lá, ó. Puxou no drift. Puxou no drift. Cavalinho de pau, né? Não vamos chamar isso de drift. Um cavalo de pau. Eita, desgrama. É treta, é treta, patrão. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Vai lá pro finalzão agora. Partiu o feró. Eita, desgrama. Eita, desgrama, ó. Foi lá. Que isso, gente? Pela boca. Que 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 aconteceu aqui, manguinho? Ah, moleque. Beleza. E desgrama. Ó, galera, é o seguinte. Eu vou tentar com máquina mortífera porque esse carro escorrega demais. Então, talvez ele seja bom. Mas aí escorregar é melhor, né? Sai daí, sai daí pra eu ver. CC e GR. Ó, partiu com máquina mortífera, beleza? Nossa, esse carro é pesado, mano. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Nossa, ele é muito pesado, velho. Ele é muito pesado. Nossa, ele bateu no finalzinho. Beleza, vamos lá pra baixo. Olha o tamanho desse carro, mano. Não dá. Beleza, vamos aqui, ó. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos ver, vamos ver. Ó, passei. Passei ali, você viu? Olha lá a marquinha do pneu. GG, mano. GG, GG. Mano, esse desafio, galera, é difícil mesmo, entendeu? Esse desafio é difícil mesmo. Fazer um 8 no drift e ainda chegar lá no final, fazer... Olha aqui o espaço que tem aqui, mano, ó. Eu vou mostrar pra vocês o espaço que tem aqui, mano, pra passar. Olha aqui, ó. Cabe o máquina mortífera certinho, ó. Olha aqui, ó. É difícil, galera. É difícil. Mas a gente tentou, beleza? A gente tentou. Os meninos conseguiram, bateram... Tipo, foi bem, uma parte foi mal em outra, depois foi bem em outra e foi mal em uma, entendeu? Então, mas eles conseguiram completar aí, mano. Conseguiram completar não com perfeição, né? Porque, como eu disse, é difícil, é difícil. Então, se você quer mais, mano, desafios de drift como esse, beleza? A gente faz umas outras pistas pra poder fazer o desafio. Deixa aqui nos comentários, mano. Deixa aqui nos comentários. Se inscreva aqui no canal, que é muito importante. Compartilha esse vídeo, mano. Se você gosta de carro, gosta de drift, gosta de... Compartilha pra ajudar, beleza? Conto com todos vocês. É nóis. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.